A elevada competitividade de mercado tem buscado profissionais qualificados e criativos que tenham espírito de liderança e flexibilidade. Pensando nisso, as faculdades INTO oferecem cursos de especialização em nível de pós-graduação Lato Senso. Os cursos contam com estruturas pedagógicas estrategicamente elaboradas para atender às necessidades de empresas e profissionais, formando um conjunto competitivo que colabore para o desenvolvimento de ambos. Matrículas abertas para especialização em Administração e Marketing, Auditoria de Sistemas e Serviços de Saúde, Bioquímica, Educação Especial, Enfermagem do Trabalho, Farmácia Clínica, Gestão, Coordenação, Planejamento e Avaliação Escolar, Língua Portuguesa e Literatura, MBA e Gestão de Pessoas, MBA e Gestão em Finanças, Controladoria e Auditoria, Nutrição Clínica Funcional e Fitoterápica, Psicopedagogia Institucional e Clínica, Saúde Mental, Seguridade e Serviço Social, Treinamento Desportivo, Urgência e Emergência, Vigilância Sanitária e Meio Ambiente, Direito do Trabalho e Seguridade Social. Venha aprofundar seus conhecimentos, desenvolver o pensamento crítico e reflexivo, além de garantir uma carreira profissional de sucesso. Inscreva-se já! Rua Coronel Antônio Rodrigues Magalhães, 359, Bairro do Expedito Sobral. Contato 312-3500. Matrículas abertas até o dia 10 de junho.